olha cuida para cuidar nove e quarenta e cinco está pegado por aqui ainda cuida para cuidar cuida cuida saia no maracajazinho cuida cuida aqui é a jucurutu cuida cuida para cuidar basta ele vai em cima no pendão cuida para cuidar obrigado cuida para cuidar dia nove de abril de dois mil e vinte e dois o maracajazinho o maracajazinho é essa toda a gaiola não vai não o maracajazinho Olha. Olha. Cuidado para cuidar.